Salve, salve rapaziada, mais um vídeozão pra vocês E hoje trouxemos o bravo, que eu esqueça Rapaziada, antes de tudo, se você ainda não é inscrito no canal Já se inscreve, deixa aquele like bravo pra fortalecer a gente aí E assiste o vídeo até o final rapaziada O carro diferenciado pra vocês é só aqui no canal da Loucusto Não toque a ideia com o Dom, porque esse daqui eu vou contar pra vocês Esse daqui é top, hein? Chama na vinheta Chama, bebê Pai, pai, vai descrever a palavra pra rapaziada Você tá vendo? Esse daqui é diferenciado de verdade, rapaziada Salve, japa Beleza Mano, vamos contar pra esse carro, pra galera A história desse carro, que é esse carro aí Vou lá pra vocês Eu acompanho o projeto, rapaziada Desse carro Mano, projeto sensacional Ele pegou esse carro aqui original Ele vai contar pra vocês qual foi a história Fala aí, mano E aí, primeiro carro Peguei ele com 17 anos Começando a montar o braga Por enquanto Só suspensão lá, roda Daqui a pouco começa a brincadeira E essa cor aí é chique, hein, mano É Essa cor aí E lembrando, esse carro é um modelo raro, né, mano Qual é o modelo desse carro? Ele é o Elantra 1995 Se eu não me engano, a primeira importação dele pro Brasil Completo Tudo tem direito Ar-condicionado, direção de áudio Ah, velho Cê tá deu Mano Roda que cê tá usando, mano Essas rodas é diferente também, né, pai? São 17, escala 7 Perfil Pneu 1853517 Só não tenho certeza se são BBS mesmo Não acredito que não Aham Réplica, né? Tá de calotinha BBS e BBS É BBS, esqueça Mano Retrabalho Fala pra rapaziada O que que cê fez de retrabalho? Por enquanto, nada Nem longarina, nada Nada Não tem motor, não tem agregado, não tem longarina, não tem ponta E baixa forte, né, mano? É, agregado tá gostado do céu Gostado Por enquanto Cê tá aberto Topo Topo demais Mano, vamos mostrar a interna do Bravo, por quê? Rapaziada, essa interna aqui é sensacional Olha o tetinho Olha o tetinho Vamos abrir aqui Passa aí, meu grupo Passa aí 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 Vamos lá Vamos começar com a interna, vai Fala aí Tudo originalzinho Só aparelho de som Led, né, pra tirar ele amarelão A luz do pé Interna eu não mexo em nada, não Original ele já vem nessa pegada, já Originalzinho Bancão original Banco bem macio, né, mano Banco dele é Tá inteirão, né, mano Pelo ano dele Zero Zero 95, mano Difícil de achar, hein, pai Esse daqui Montado até onde eu pesquisei Só ele Só ele Até onde eu pesquisei Não sei Aí, tá vendo Tetão Funciona tudo Funciona Você tá doido Chique, hein, pai Esse tetão aí dá um estilo no carro, tá não? Ah, é diferente, né, mano Se ele abrisse pra fora eu andava com ele só aberto Como ele abre pra dentro do teto Ah, ele abre, ele abaixa e abre pra dentro Mostra aí se vai avaliar Ele abaixa Ele abre por dentro da folha, né, do teto Tá vendo? Ele vai pra dentro da folha Agora Fecha ele E deixa só no Um bigodinho Esse não tem pra ninguém Ó Aqui é estilo, hein Você tá maluco Top Então de interna é só isso, né, pai? De interna não tem nada mexido Só Manoblinha 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 E as luzes Diretriz E a mala pro bichão? Tem muita coisa, né Caixinha pra fazer um barulho Mais ou menos, né 2x2 Treme na placa Treme na placa Mais ou menos A bateria E a suspensão de fundo Qual Marte? A suspensão ar da Castor Essa é aquela sensorizada? Não, ela é por Tempo nisso ali na diabetes Vamos mostrar pra galera A altura de rodagem do Bravo Sem mentir, tá? Sem mentir Altura de rodagem Na frente Gente, pneu Traz um pouquinho acima do pneu Roda de boa, né pai? Tranquilo, mano Só agregado que dá umas pegadinhas de vez em quando Mas... Mais parte Top Todo alto Esse é todo alto dele? Prazerinho Top Todo alto Todo baixo Você é louco Coisa linda, pai Você acha que a gente esqueceu de alguma coisa, mano? Acho que não, mano Motorzinho original 1.6 original Top Vamos lá, você quer agradecer a alguém? Lembrando, rapaziada Precisou de suspensão Já pra custo Podem entrar lá no Instagram e seguir Moleque desenrola na descrição Da hora Quer fazer um agradecimento? Você da oportunidade de estar gravando aí Valeu, mano, obriga aí A reflexão de que tá com a gente aí também Que ajuda a gente no espaço Da hora Garagem 409 fazendo a legalização Documentação toda do carro Garagem Soares que faz a estética Higienização e tudo mais E todo o resto do pessoal aí A R que tá com a gente também lá no espaço Da hora Tamo junto Fica lá na lado, irmãozão Obrigado Satisfação Finalmente saiu o vídeo do Bravo Cê tá doido, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Se gostou Curte, compartilha Se deu pra ouvir aí, ó Cês não liga não Que o barulho aqui é intenso Curte, compartilha já Dá aquela força pra nós aí Chama nos próximos vídeos Cê tá doido Esse daqui eu vou falar pra vocês, mano E esse projeto aqui é fora da casinha, hein, mano Fora da casinha totalmente Tamo junto, família É nóis